Uma nova mata dos mandragues Rapaziada, que noite acabou, descobriu uma mata nova dos mandragues, viu mano? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o negócio Vê se tem placa Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite aqui na voz de Mario Family Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Modo Chegando aquela noite com o vilão, agora já desce, deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu sininho E segue o Instagram do tipo vilão do parceiro na tela Fechou de baixo? Pronto rapaziada, quer receber um salão? Comenta aí onde está assistindo esse vídeo Que eu deixo um salão pra você, certo meu parceiro? E é o seguinte rapaziada Se liga nas ideias, meus parceiros Ó, rapaziada, é muito fácil isso aqui também, viu rapaziada? Ó, vocês vão acatar o papo, vocês vão ver que o bagulho é pelo Família, lancei um jogo de modos pra celular Fechou rapaziada? Já baixa aí mano Se você não conhece meu jogo, jogo de modos Tem meu personagem, então rapaziada, baixa lá pra ajudar o tipo vilão Joga lá, fechou? Fechou rapaziada? Baixa aí mano Eu vou deixar o trailer pra vocês verem o jogo aí, como é que tá Aí rapaziada, esse é meu jogo pra celular Pra vocês aí mano, que eu falei no vídeo Então mano, já baixa, certo mano? Porque o jogo tá muito louco Tem várias motos, ó Dá uma atenção, certo? Tem essas quatro motos aqui que a gente já usou nos Vida Real Você clica em jogar, vai pra uma cidadezinha, ó Tá ligado meus parceiros? Ó, o bagulho é muito louco Então rapaziada, não perde tempo, já baixa aí no celular de vocês E vem se divertir Vou deixar aí o tutorial aí de como baixa aí o nome do jogo, é nóis Rapaziada meus parceiros, é o seguinte Quando você estiver na Play Store de vocês, mano Vocês vão aqui pesquisar jogos e você vai escrever menor do grau Como tá escrito aqui, certo meus parceiros? Aqui vai tá o jogo do Tico Vilão, mano Então ó, já vai, já antes de clicar em instalar Já vai aqui mano, dá cinco estrelas, certo? E publica rapaziada Porque mano, tá ligado meus parceiros Vai ajudar bastante sobre o jogo E é só clicar em instalar e jogar e curte aí rapaziada Tamo junto, fica com o vídeo e é nóis Vira aí rapaziada, o jogo tá belo Então família, ajuda o Tico Vilão lá Que eu ajudo vocês mandando atualizações O jogo tá evoluindo de dia a dia, certo? E mano, o jogo eu garanto pra vocês rapaziada O jogo vai ficar muito top, fechou? Então vamos aqui, vamos E marcha Se liga rapaziada, mano Na moto que eu desentoquei hoje, família Peguei logo em prestado o parceiro a bala de prata Fechou mano? Soltou na minha mão, soltou na mão do Tico Vilão É que tem coragem, hein? Que você tá ligado com o Tico Vilão Não tem medo de acelerar as motocas, né rapaziada? Não acelera tudão E mano, o parceiro me arrumou essa moto aqui Pra mim numa missão ali rapaziada Roubaram a outra moto dele, tá ligado? E aí mano, ele pegou Me emprestou essa moto pra mim lá na missão E eu chamo o Paulinho pra ir comigo, fechou? E mano, ó o lavaredo, ó Ó Ó Demare, que anda viu rapaziada? Falar pra você, já botei uma gasolina, meu parceiro Ó Ó o bagulho 160 por hora, meu truto Pegar essa reta aqui pra buscar o Paulinho ali no interior Que mano, ele tem outra moto dessa, rapaziada E os caras roubou, mano Aí eu vou tá resgatando a outra com o Paulinho Fechou, mano? E depois nós vamos tá fazendo um rolê Que o cara vai deixar nós fazer um rolê Se ele conseguir se resgatar Então vamos que vamos, meu parceiro Ó O bagulho anda, filho 200 por hora com a motinha Aqui nós deita no tanque, ó Ó Cê tá doido, filho Aqui anda virada no bicho, viu rapaziada Olha, mano parceiro Cê tá doido Motorista louco 2.0 Bagulho e virou É, meu Deus no céu Ih, minha moto no chão É É, meu Deus no céu Ih, minha moto no chão É macha, meus trutas Quem anda é ela, fiote Ó Deitou a cara e vai embora, filho Eu até passei de onde o Paulinho tá, rapaziada Vou ter que voltar aqui no retorno, meu parceiro Ó Reduzida Ó Toma Reduziu 3 Eu já pego voltando Motor cheio, vai Toma Vambora Dei engasgada ali na marcha Mas vambora, rapaziada Que o campo da bicha é mais duro Pra passar a marcha, rapaziada Toma Acelera, ticão Vem, Maria, rapaziada O bagulho anda, viu, meus parceiros Paulinho vai ficar com medo De andar comigo na garupa dessa moto, rapaziada Quem tá ligado que eu sou Meio 13 das ideias Toma Ó Vem, Maria, rapaziada Ah, meus parceiros Vamos mandar um salve aí, família Pro Abre 012 Pro Vitinho, certo, mano Acompanhou eu e o Paulinho Fechou, rapaziada Mandou mensagem aí no Instagram Tamo junto, hein, Vitinho E Abre 012 Meus parceiros Tá mandando o print jogando o joguzão também Molecadinha fechamento Vambora Algumas viaturas ali, rapaziada Ó o Paulo aí Fala, Paulo Puta Suado, meu truta Rapaz, o motoco tá sujo, hein Tá sujo, meu parceiro Muita aí que nós temos logo uma missão ali Ixi Aí, vai, trouxa Furou o bagulho da moto, hein Pode tapar agora Nossa Acho que eu tava pensando Que eu ia cair, né, pateta Nossa, escapou a tampa do óleo É, escapou a tampa do óleo Mas aí, fala o bagulho pra você, mano Os moleque ali Logo mandou mensagem no Instagram O Abney012 e o Vitinho, mano O Abney012 e o Vitinho Os meninos é doido Os meninos é doido Os meninos tá com o pacote O pacote dentro da nave Mas aí O bagulho é o seguinte, Paulinho Hoje, meus parceiros Nós temos que resgatar outra motinha Dessa aqui de arrancar, né, meus truta Tá ligado? Segura, segura Olha Mano, a outra do parceiro ali Depois a gente vai fazer um rachão com ela Não vai sair numa trilha aí E sair comendo mata aí Mas não é perigoso, não? Ah, é perigoso Se você fosse você Eu já pegaria uma peça E já deixava engatilhada Porque ali, parceiro Onde nós tá indo O couro vai comer, Paulo O couro vai comer O couro tá comendo E ninguém tá vendo, meu truta Ninguém tá vendo Pode pegar o Herzol Vê aí e marcha Já tá aqui na mão, já Olha o meu aí, ó Segura já Toma Vamos virar aqui Olha o grosão, o grosão Essa sobe, hein Toma De quarto Nossa Tá louco, moleque? Toma Painelzinho funcional e tudo Quebrar a placa dela no grau Será que vai? Não, porque você arruma sozinho Vamos ver Arrubou sozinho Vamos ver de novo Quebrou a lanterna Olha a lanterna quebrada Que chave Vai, arruma Não, olha quebrada aí Comida a lanterna aí, fio Pra mim tá normal já Nossa A placa é difícil de quebrar, hein, mano Vamos tentar de novo Vai, agora vai É muito difícil quebrar a placa, mano Quebrou a lanterna Nossa, Tico Nossa, Tico Segura, fiote Segura Segura A traseirinha logo tá original Aqui Aqui não Tô Ó Labareda de fogo Segura, não, volta O Tico Pilota da fuga é a cota Para de mexer na mota aí, velho Mexendo na mota aí Nesse nome, tio Não tô mexendo, não Tô desativando um bagulho aqui É, pra me cair, né Vou Não, não Pera aí Pera aí, Nói Pera aí, Nói Tirar o que, Nói? Pra Autoconferta Cadê? Vamos pegar outra Ai, 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 ó Nossa, nossa Preha, Tico Preha Ai, vamos pegar a mota lá, fio Fica aí, moscando aí Toma, é só Hs, ó Jogando muito Cs, ó Toma, deitei um Toma, mais um Nossa, eu logo chumbei o carrinho do DS Vambora, vambora aqui, palo Já pega a sua aqui, fiote Tá aí Pega aí, pega aí, pega aí Deixa eu fumar pra rapaziada Não, eu vou com a outra A outra é a minha Ó o bagulho Cê é louco Vambora, vambora Os caras estavam logo de teco-teco, Paulinho Aqui, parceiro Tão de uau Vambora, vambora Vamos montar na motona, rapaziada E vamos embora aí, certo, meus parceiros Vamos passar no posto, Paulinho Vou botar a gasolina aqui Isso aqui, bebe Bora, meu truco Bebe que nem o parceiro meu ali, Celestino, velho Nossa, logo curou os pneus dessa O bicho bebe com força Ele gosta, Tico Gosta, vambora, vambora Gosta É É original É original, é Heine Que é Itaipava Ele tá de boa, Tico Tá de boa Eu bicho bebe de tudo Falou que tá tranquilo agora Rapaz, agora, né? Tá no Projeto Fit Meio do ano ele vai tá comendo água Ô, carnaval Comprou até uns trens ali Uns veneninho? Uns veneninho Rapaz, você podia aplicar no outro ali, né? Chegou hoje É de aplicar ou não? É Rapaz Ai, eu fosse aí, ô, Boca Baixei pá, baixei pá Vai Vamos abastecer aqui, rapaziada No posto já voltou pra vocês, meus parceiros Rapaziada, meus parceiros A bala de prata fungiu o motor, meu parceiro Não aguentou a rocha, não Travou, mano Tinha que é cupim, certo? E, mano, botou pra moer, rapaziada Que nós não tem dó, não Agora nós vamos fazer o seguinte Quem tem dó é a vihão Eu tava pensando aqui com o Paulinho Nós vamos tentar atravessar um rio com essa daqui Será que ela vai atravessar, Paulinho? Ai, chega hoje, eu tô com sono Ai, com sono Tá com sono agora, na hora de gravar, né? É a hora de jogar um CS Rapaz, eu só queria dormir cedo O menino chega, levanta a orelha Levanta a orelha E vai jogar um CSzinho de boa, né? Tem bala? Aí os guardas chegam na porta do guarda Ele fica bravo Fica vigiando 5 horas da manhã O guarda Tava lá, rapaz Jogando, jogando Eita, rapaz Esse guarda dá trabalho Esse guarda quando tá na rua Fica até 5 horas da manhã gritando É, aí reclama Já falei Falei, rapaz, eu vou ficar na rua então Se eu tô dentro de casa quietinho Guardado Reclama Esse Paulo é louco, meu mano Ah, mano Pedi até vontade de jogar aqui, velho Tem pessoa me vir Não, cara Ele tá vigiando não Se eu tava acordado mesmo Vambora, Paulo Vambora Vamos tentar atravessar esse rio agora Certo, mano, pote Menino potão Cuida Vamos, vamos que vamos Segura na motoca, fio Fica o Tico vilão Segura e não solta o Tico Pilota Tá fulgando A porta entra Olha lá Desabilitado moleque Ó, te toca Ó Toma Receba o seu doce Deu uma boleza, bicho Eita preguiça Toma uma vitamina ali, bicho Toma uma vitamina ali, velho Ele é louco, ele é louco, ele é louco Vai lá, rapaziada Comenta no canal do Pedrinho Boi lá, mano Comenta Boi lá no canal daquele cara lá Deixa aquele cara quieto Ele tá metendo louco pra cima de nós, família Entendeu? Deixa ele quietinho, mano Fazendo nada com nada Falando que é mais importante que nós, rapaziada Isso é louco, mano Beleza Falou então, Pedro Falou Falou então Vamos atravessar esse rio aqui agora, viu, Paulo Segura, hein Segura, piote Segura, segura Ah, esse trago vai atravessar, rapaziada Aê, gar... Bachelor! Fundiu motor Paulo. Está zoando. Repara ai, tá no Whatsapp ai também. Eu estava vendo aqui não, eu estava dormindo. É dormindo no Whatsapp, dai a moto ai. Será que eu não vou montar na moto mano? Muta tudo! Arrumei ela sim. Segura! Ae moleque doido. Será que ela vai fundir em algum lugar a mais? O que é que nós estávamos indo fazer aqui? Oxi! Olha! Oxi, mano, onde que deu as motos no meio do nada, Paulinho? Será que é a nova mata dos Mandragues? Rapaziada, nós que nós acabamos de descobrir uma mata nova dos Mandragues, viu, mano? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o negócio. Vê se tem placa, as motos, vê se tem placa. Espera aí. Logo liguei o chapetinho aqui. Nossa! Tudo sem placa, tipo, bem rastrador tem. Nossa, é dos Mandragues mesmo, rapaziada. Acabou de descobrir a nova constitucionalidade de motos Mandragues aqui no meio da mata. Oi, rapaziada, só mata, meus parceiros. Será que pega? Ó! Nossa! Rapaz, estouramos a boa, Paulão! Você fala que agora nós temos moto à vontade. Eu vou levar essa daqui sem levar a Honit já, fio! E depois nós buscamos essa tranqueira aí. E o Tigerzão? Olha essa! Ô, Tico, mas nós vai deixar a motinha ali? Ah, vamos deixar, né? Depois nós buscamos. Labaredão! Vamos levar o ro-ro-ro-ro! Vamos levar o ro-ro-ro! Vamos embora, vamos embora! Que maria, meus trutas! Estouramos a boa, você fala, hein? Nossa, mano, de um rolê com a motineira nossa, achamos nossas próprias motos! Nossa, já era! Já vou ter que deixar a Rorte ir pros peixes. Já vou ir buscar a outra. Olha como o peixe é cupim, mano! Muta aqui, vai, ó! Cabeta de madeira, mano! É bom que deixa ali que os caras nem sabem que subiu. Nossa, meu Deus do céu! Pega o Taigão, pega o Taigão pra combinar! Big 3, é Big 3 de mais essas motos? Chama, Big Trava! Vamos embora, vamos embora, Big 3! Olha, olha! Bora por aqui que ali a água é funda! Ali a água é funda? Ali a água funda, bate na bunda! Olha, tua bagaça! E você? Tô aqui, tô aqui, meu tru! Vamos embora! Segure não, solta! Vamos embora, Paulão! Vamos levar aí, nós vamos mostrar pra rapazão que não vai deixar essas motos. Chega aí, Paulão! Não, eles vão lá buscar! Não, vamos deixar lá, pra ver se a rapaziada lá no jogo deles, ele se acha lá! Beleza? Beleza! Será que ele vai achar, Paulo? Vai sim! Ele vai achar essas motos lá no meu jogo, lá no meu jogo eles acham! Lá no seu jogo vai achar? Vai! Vai achar uma Taigona! Então até eu vou lá procurar! Então vai lá, você vai lá, viu, Paulo? Não esquece não! Falou então, falou então! Chega aí, chega aí pra não deixar ela ali! Tô indo, tô indo lá! É, tá doido pra sair fora, né? Não, você não mandou ir lá? Seu vesgão! Chega aí, ô vesgão! Vai, ô! Vai, ô filho do banguela! Vai, ô chapudo! Vamos esconder elas aqui, Paulo, ó! Aqui, ó, aqui, aqui, ó! Vamos esconder dentro do banheiro? Tem um banheiro aí que abre, vamos esconder dentro do banheiro! Ai, 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 ai mesmo! Pronto, quem vir mijar vai achar uma moto! Beleza, galera? Então é o seguinte, meus paisleiros! Quando vocês vêm fazer uma cagada, vocês vão achar uma moto, viu, mano? Para, moleque! Mas é o seguinte, rapaziada! Eu vou deixar o videozão por aqui, certo, mano? Quem gostou, não esquece de deixar o like, deixar o comentário! Agora eu vou comer um lanche aqui dentro e vou chamar o Paulinho, mano! Paulinho, ó! É, ó! É, ó, ó! Olha lá, tá ficando lá, ó! Achei que ia ter aquele barulho lá! Certo, rapaziada! Então, tamo junto! Forte abraço do Chico Vilão! Até a próxima! Falou, valeu e fui! 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 Fui!